E durante a tarde, o Elano foi campeão paulista, o tricampeonato do Santos, daqui a pouco o clipe especial. E pelo Brasil, dá só uma olhada o que aconteceu com destaque lá pra Curitiba, pro Campeonato Paranaense, que teve um pênalti super chorado, entrou chorado, e também para o drama de Rafael Moura no Campeonato Carioca, olha só. Jogo duro no Bavi, terminou 3x3 e o Bahia é campeão estadual depois de 10 anos de jejum. Maior choradeira, meu rei! Olha o Lulinha aí! Vira pra cá, por favor! Mas, demais, cara, demais. Eu ganhei já alguns títulos na minha carreira, mas nada tão assim. Falcão, na hora de comemorar, amassou toda a camisa italiana dele. Desfez o sempre impecável penteado. É o rei de Salvador. Eu quero ouvir o ritmo do gol do... Bora, Bahia! Che Brasil! Ali pertinho, no Recife, Santa Cruz venceu o esporte por 3x2. Santa campeão pernambucano, no Cearense. Ceará, campeão em cima do Fortaleza. Descendo pelo país em Minas Gerais. Atlético Mineiro, campeão invicto. 3x0 em cima do América. No Paranaense, pênaltis, Atlético e Curitiba. O pessoal do Coxa foi comemorar, parou e continuou. Porque o último pênalti do Everton Ribeiro foi chorado. Bateu na trave e demorou pra entrar. Coxa campeã. No Catarinense, deu Havaí em cima do Figueirense. No Rio Grande do Sul, o Inter de virada venceu o Caxias por 2x1. Futebol com as busas do campeonato. Um zoom, 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 aí. E no Rio de Janeiro, um grande. O Fluminense estava ganhando de 1x0 do Botafogo. O jogo estava pra acabar e Rafael Moura, que tinha feito o gol, queria levar a bola de presente. Marcelo de Lima Henrique não deixou. Rafael tentou de novo. E o juiz disse, é minha. Fez o bico e foi embora. Pô, briguei com o Bandeirinha, briguei com o juiz. O Marcelo disse também, ele queria que ele trabalhou no jogo. Aí eu fui no Bandeira, que também estava com uma outra bola, me negaram. Não consegue essa bola aí pra mim, pra eu guardar lá no... De quem é a bola, Arnaldo César Coelho? A bola é do juiz. Olha lá, ficou com ela. A bola é do juiz. E o título é do Fluminense Campeão Carioca 2012. Vai fatiar, vai fatiar, vai fatiar, vai fatiar. Campeão da Paraíba, o Goiás foi campeão no Goianão. Você tem alguma dica pra quem quer roubar a bola do jogo, Elano? Porque a gente teve imagens do de ontem. E tinha uma mala perto do... Você já pegou e tinha uma mala perto do banco de reserva? Você guardou a bola? Eu já tinha falado com a Gandula já, no intervalo. Eu falei pra ela, a hora que estiver acabando o jogo, você fica aqui próximo que eu vou pegar a bola. Porque eu sempre guardo. Dessa hora, nesse momento, eu acho que o jogador tem que levar, porque a gente gosta de guardar, às vezes as bolas são diferentes. Então, Rafael Moura, o esquema é a Gandula. Isso, tem que ir no Gandula. Ficar brigando com o juiz. E aí